Salve, salve família, gigante do céu no ar, mais um dia aí com vocês. Hoje nós chegamos aqui na aldeia de Barueri. O vento tá meio ruim de soltar os quadrados, né, os pipão. Vamos dar uma brincada aí nos peixinhos, nos murchas, mostrar esse espaço que nós temos aqui na zona oeste de São Paulo pra vocês. Ó quem tá aqui comigo. Rapaziada. Raposão aí. Vou tá filmando ele tomando os relos. Ah, tem que tomar relo, né, só cortar é... é impossível. Vai ser tomar mais relo ou cortar mais? Tomar mais relo. Já fala pra se inscrever no canal aí, raposão. Se inscreve no canal, rapaziada, deixa o like, vai ajudar muito. É isso aí, tamo junto. Fui! Aí, família, já tamo com o raposão aí em ação na aldeia, tentando subir o peixinho dele. Cadê o peixinho dele? Aqui, ó. O peixinho dele é esse daqui, ó. Vamos ver se ele vai tomar relo ou cortar. Ele falou que só toma relo. Tem que ter autoestima, pô. Tem que falar que vai cortar, né? Fala que eu tô filmando, raposo. Vamos ver no relo. Já ficou bravo, ó. Tem uns pipim aqui, ó, galera. Deixa eu ir ali na frente pra ficar filmando pra vocês. Aqui é uma parte da aldeia, tá? Hoje tá meio vazio aí por conta do... Tá tendo show ali na frente, ó. Galera ali, soltando. Lá na praça. Do raposão aqui, ó. Bora, raposo. Tá enrolando aí, ó. Um aí na sua frente, ó. Vai, vai, vai. Corta, raposo. Corta na mão aquele ali, ó. Ih, o raposinho tá devagar. Vamos ver a cara dele. E aí, raposo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Olha a cara de tristeza. Isso é ruim de elo mesmo, hein? Tá muito ruim o vento aí, ó. Os pipim é tudo tentando tirar um relo, mas tá difícil, né? E aí, ó. O rapazão tomou relo Olha a cara dele Pior que eu não estava filmando Olha lá, ele vai chorar E aí rapazão, o que aconteceu? E aí rapazão, o que aconteceu? E aí rapazão, o que aconteceu? Estão tacando até um pau ali rapazão Vai que eu vou filmar você tomar relo agora Rapazão, você tem que ir confiante Falar, eu vou cortar Ó, já solta a carretilha no chão Já fica preparado, olha o vermelhinho aí Dá uma largada na mão dele, mano Cerrando Já caiu tomando relo ou raposo? E aí raposo? Corta, corta, corta esse Corta esse, vai, puxa, puxa Cortou raposo, pega lá, pega lá, cortou Olha o tamanho da criancinha que o raposo cortou Olha o tamanho da criancinha Coitado, vou dar um pipa pra ele Ô Bastil Ô menino, tô um pipa Não, pra ele ali Ok, chegou Maurão Ele que te cortou Briga com ele, ele que te cortou Fala, não pode cortar não E aí Mauro, suave, dá um salve aí Ok, chegou aí Ih, o raposo tomou relo Vamos ver se você vai representar, hein Já? Vamos ver o Maurão aí se representa O gigante do céu Ih, 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 perdão a rabiola Agacha raposo Agacha raposo Filmei Caralho, minha linha foi em cima na deira e não tomou Será que eu vou ter que erguer pra representar, mano? Ó o outro boiado ali, ó Pararam Vai, ergue outro aí, raposo Raposo já trouxe o saco de pipa, ó Mas nós não ia vir pra cá, não Mano, ó, vou deixar o meu cair de ver Normal aqui Ih, consegue energuer, raposo? Agora aumentou os pipa aqui, rapaziada Ainda tá muito devagar pro normal que é, tá? Mas já tem bastante gente, ó Bastante pipinha Tem mais gente ali pra trás, ó O vento tá muito ruim Mas dá pra brincar Tô, dá um salve aí Tá só na xipa? É Ó, raposão colocou O dele no alto já, ó Vai, raposo Quero ver representar O peixinho vindo de lado aí já, ó Vamos ver se o raposo vai representar agora Já pegou um, Mauro? Era a sua? Era Ficou na minha mão Bora, raposo Ó, aqui na sua mão Raposo vai tomar relo aqui na mão Caralho, é que ele tá brigando com todo mundo Corta, raposo, corta Os caras vêm com o bambu Me dão uma musada aqui no meu braço de novo Deixa os caras vêm me pegar Raposo, vai, vai pro relo Solta a carretilha Calma, que o relo não é feito só de ansiedade Eu vou tirar relo, raposo Grava aí eu tirando relo Calma Não Deixa eu tirar relo Sai, sai, sai Ih, raposo tomou relo Raposo Por que você isolou seu pico e não tirou relo com ninguém? Olha o que aconteceu O que que aconteceu? Tomou um passadão na mão que não viu nem a cor Os dois tomou relo Peguei, né? Falou que vai cortar mais que eu Nossa, raposo, que raio é essa? Você que não sabe soltar raio Passou por baixo, passou Olha como o moleque levante, esse bicho não consegue Não Vamos ver, vamos ver Ah, raposo Tchau, tchau 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 Tchau